Boa noite a todos e todas e todes, antes de começar a nossa reflexão, talvez alguns de vocês não saibam, do país que eu venho, pessoas iguais a mim, travestis, eu sou uma travesti, pessoas transgêneras, são assassinadas a cada 19 horas. Isso é o que sai na mídia, deve morrer muito mais, é a primeira vez que uma latina travesti ocupa um lugar desse numa conferência geral das igrejas da comunidade metropolitana, aleluia, aleluia. E seria muito injusto se eu ocupasse esse espaço sozinha. E eu quero convidar, eu quero convocar todas as pessoas trans aqui, pessoas desajustadas como eu, que venham se sentar comigo aqui, venham, esse espaço é nosso, é Jesus que te chama, venham homens trans, venham mulheres trans, transgêneras, transvestis, transvestis, venham, vamos abençoar nossa igreja nessa noite, é poder de Deus, é fogo que vem do céu, aleluia, venham, 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 por favor, please. Só espero para ver se vai ser suficiente, Fábio, deixa eu ver se vai ser suficiente. Aleluia! Aleluia! Agora ficou mais bonito. Agora está muito mais bonito. Antes de começar essa reflexão, eu queria que vocês olhassem bem para esse altar. Eu quero que vocês olhassem bem para esse altar. O Jesus transgênero, o Jesus transgênero, Jesus, ressuscitou, aleluia. No Brasil, todos os dias, praticamente, eu recebo ameaças de morte pelas redes sociais. Por causa de uma afirmação que eu fiz em rede nacional. Por causa da afirmação que eu fiz através mídia. Que Jesus foi o primeiro homem trans da história. Que Jesus foi o primeiro homem trans da história. Talvez você não sabia disso. Nem eu sabia. Mas o Espírito de Deus me revelou essa verdade. Mas o Espírito de Deus me revelou essa verdade. E eu quero compartilhar com vocês isso. O gênero é o que divide os seres humanos nos dias de hoje. O binarismo, então, tornou-se uma maldição. E as pessoas olham para a gente e se perguntam, era preciso fazer a troca de roupa? Era preciso colocar silicone? Eles deveriam colocar silicone? Mega hair? Enfim. Aí vem a verdade de Deus. A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade, o Pai, o Espírito Santo e o Espírito Santo. Também tem gênero. O gênero divino. O gênero divino. Jesus, quando assume o gênero humano. Jesus, quando assume o gênero humano. Também fez a transição. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não deixe ninguém falar o contrário. Não deixe ninguém falar o contrário. Jesus está em nós. Deus está em nós. Deus está em nós. E o mundo precisa saber disso. Amém.